Eu pensei que aquela sua vampária magrela viria com você. A Amélie? É. Veio, né? Mas não resistiu. Resolveu dar uma paradinha no quarto do Bartô pra fazer uma visitinha. E não sei o que ela viu naquele meio vampiro avariado. Dizem que o amor é cego, mas eu acho que também é surdo. Porque a gente avisa que o amor é uma roubada. Mas parece que nem os vampiros, nem as pessoas escutam. Bom, esta carapuça não me serveu, preta. Por falar em cegueira, quem enxerga de longe é a tal da Zoroastra. Na hora, ela percebeu que eu estou grávida. Mas não precisa enxergar de longe pra ver que você está grávida. A menos que você dissesse que engoliu uma melancia gigante. Eu acho que está chegando a hora de eu contar toda a verdade ao Boris. Você tem certeza disso? Tenho sim. Já pensei o que eu vou fazer nos mínimos detalhes. E você vai me ajudar. Claro! Mas com uma condição. Que você me coloque tete a tete com aquele vampiro afro-brasileiro lindão. Quem? O Godzilla! Só de falar no nome dele, eu fico toda arrepiada. Godzilla! Como não faz isso? Eu estou numa carícia homérica! Que fria, vão preta. Eu vou arranjar o mais rápido possível este encontro romântico. Quem sabe esta noite? Perfeito! Godzilla! Hoje vai ter um pôr do sol chocante, Galileu. Ah, não tenha dúvida, Seca. Aproveita. Aproveita para olhar esta maravilha. E quando chegar o crepúsculo, olha também. Porque quando você se transformar num vampiro, você não vai poder olhar isto, nem crepúsculo, sem sentir aquela dor nos olhos, a dor na pele. A não ser que você use aqueles óculos escuros especiales, aqueles cremes que os vampiros estão usando. Eu não quero ser vampiro, Galileu. Eu quero ser um menino normal como os outros. Eu sei, Sequinha. Eu sei. Mas o que vamos fazer? Não podemos fazer nada. É o teu destino. Eu sei, Galileu. Eu sei. Mas podemos dar um jeito, isso sim. Podemos encontrar uma forma de você se transformar num ser do mal. Olha, eu estive lendo uns livros do meu avô Herculano Hambúrguer e descobri naqueles livros que você no seu aniversário vai receber um presente muito especial do Boris, teu pai. E que presente é esse? É um objeto, pero um objeto que vai transformar você num ser poderoso e cruel. Um objeto? Mas que objeto, Galileu? Não consegui, Seca. Não consegui traduzir aquela palavra. É uma palavra escrita numa língua muito hermética, muito antiga. Não consegui. Mas que palavra é essa? Catuque. Olha, esse objeto é a peça principal da transformação do menino vampiro para o príncipe das trevas. Nós temos que encontrar esse objeto e destruí-lo. Sinistro. Sim, porque sem esse objeto, você vai se transformar num vampiro. Isso não tem jeito. Mas não vai se transformar num vampiro do mal. Galileu, você tem que descobrir que objeto é esse, pelo amor de Deus. Calma, Seca. Calma. Seca, eu te prometo. Eu vou descobrir o que quer dizer essa palavra, aonde está esse objeto. Nem que isso me custe a própria vida. Eu vou descobrir o que quer dizer catuque.